Fala galera, estamos aqui novamente no Jurassic Evolution 2 Mods E dessa vez os mods que eu quero trazer para vocês são o Tiranossauro Rex nadando Sim, a gente tem o Tiranossauro Rex que vai nadar nesse lago todo aqui Vai enfrentar Mosasauro, Cronossauro, entre outros aí E também temos o Spino Raptor O Spino Raptor que veio diretamente do Jurassic Evolution 1 E aí eles remodelaram aqui para o Jurassic Evolution 2 Então temos ele aqui agora, um híbrido para lutar contra os outros híbridos Nós colocamos aqui para combater os Spino Raptors Além de outros raptores, nós temos o Albertossauro, Spino, Giga, Mono e Indoraptor E aqui claro, do outro lado nós temos os Spino Raptors Que vão trocar com a pele do Velociraptor, no caso E no caso do Tiranossauro Rex, ele é o Tilosauro Então ele vai substituir o Tilo e vai virar o Tiranossauro Rex Lembrando que são mods, para quem não sabe, mod mod modifica o jogo Por isso que é substituído os dinossauros que já existem no caso Então não é algo oficial do jogo Enfim, vamos lá então, sem muita enrolação Vamos liberar primeiramente os Spino Raptors Vamos ver aqui como é que eles estão E você comente aí qual você mais gostou Olha só! Além, claro, das skins também, né? Maneiro, galera Muito massa Beleza, já saiu aqui E já vamos liberar todos Vamos ver se tem skins do Spino Raptor Eu acho que sim Eu estou aqui olhando a primeira vez junto com vocês Nesse caso aqui todos são iguais Tranquilo Aqui tem mais um Vamos ver, ó Está saindo os diferentes aqui, ó Maneiro, galera Maneiro Aí, eles estão saindo aqui Vamos deixá-los E agora a gente libera a galera aqui do outro lado Vamos lá Já liberar todos aqui ao mesmo tempo Não tem problema Vai sair aqui os Albertão Depois o Spino E assim vai E aqui estão saindo mais Spino Raptors Ó, saiu mais alguns aqui Um verdinho Outro mais escurinho aqui Marronzão Beleza Por enquanto a gente já viu aqui Três tipos de skin, né? Nós temos a verde Essa marrom escuro O branco E o marrom claro Ok Olha só Tem um diferente aqui, ó Olha, ele tem um detalhe branco E um detalhe mais verde escuro Gostei desse aqui Achei maneiro Vocês, claro Comentem aí qual vocês acharam Mais bonitinho Vamos dar uma olhada por cima aqui Saiu alguns monolofossauros Já Perfeito E olha ali o window raptor Até vou botar um lago aqui De repente eles se encontram todos Para tomar água E já batalhar Aí, ó Já tem batalha aqui falando nisso Espinossauro versus Alberto Aqui deu uma mordida Ficou com 53 E aqui tá com 79 E rapaz Será que o espino vai ser eliminado? Mordeu Beleza Ó, deu um grito ali E vazou Caraca, o Alberto botou o espino Para correr Então tá, né? Ok Window raptor Nossa O window raptor vai atacar aqui O monolofossauro Ó, o mono subiu em cima Mas já era Foi eliminado Não é o suficiente Para impedir o window raptor Opa A gente tá tendo batalha aqui agora Saca só Ali deu um ataque Caraca Quase deitou o espino raptor Será que ele vai conseguir derrotar O monolofossauro? Vamos ver Ali deu uma mordida Tá aqui com 62% de saúde E botou o mono Para correr Muito bom Tá chegando a galera ali Ó, do espino raptor Perfeito Já vimos aqui uma batalha O espino raptor Tá brabo ali ainda Ó Caraca Tá nervoso Menino Eu vou dar uma olhadinha Aqui por cima Opa Mais uma batalha aqui Olha só Tomou ali Caraca Vai tá com 90% Aqui tá com 59 Será que vai derrotar? Vamos ver E olha só Se morderam Tá com 80% agora E eu acho que o mono vai ser eliminado E tão pulando ali no Alberto Caraca Olha só Tão pulando no Alberto Vem Ih rapaz Saltaram ali Vai chegar o outro aqui Não 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 foi Não foi Tão correndo pro outro lado Na verdade Acho que tão indo em direção O espino até De repente É tão mesmo ali ó Olha lá Olha ali Caraca Um monte de espino Derrubaram Eita Ficou na água Um foi eliminado Eu acho Não Eles tão aproveitando Que tá ferido e tudo Eita Juntou um monte De espino Derrubaram de novo Tá com 16 Vai cair galera Tá com 16 Vai cair Vai cair Ó Saltaram Já era Nem tem mais que fazer Zero E caiu o espinossauro No chão Derrotado E eles não largam ó Mordendo Eita Calma Já derrotaram Relaxa E bom Com essas batalhas aqui Agora A gente vai em direção ali Ao oceano Mas pera aí Rapidão Oceano não Não é o lago Mas pera aí Que tá tendo uma outra batalha Que derrubaram 27 Coitado Alberto Jogou lá longe ó E os espino raptor Tão sinistros Porque tá atacando Até o Giga lá ó Eita Nossa Boa aqui Caraca Tá zero Caiu Já era E aqui nós temos Mais um ó Que vai cair Ele tá perdendo Véi Esse Giga Tá perdendo Pra um espino raptor Ó Mordeu Não Caraca Ele foi jogado Maluco E sobreviveu ainda Esse é lutado Esse merece Esse merece 7% Cara Não desiste Olha Ele não desiste Foi jogado Contra a parede Sobreviveu Tá com 100% Tomou nenhum dano Vai cair aqui Não Ainda tá com 7 Que isso velho Tá com 7% Aqui ainda Ah Desistiu ó Terminaram de lutar Ficou com 7 E o outro ficou com 100 Não 99 Que loucura galera Sério Na moral E beleza Agora que a gente viu Essa loucuragem aí Vamos soltar Os nossos Tiranossauros Rex Nadadores Olha só aqui Já tá saindo O primeiro Tá saindo O segundo O terceiro também Ó os Rex Aqui nadando Olha só que bonito Caraca Muito legal galera Sério Vamos soltar tudo agora Vai tá cheio De Rex Nadador aqui Pronto Aí ó Vamos dar uma olhada Por cima E aqui estão Os nossos Rexinhos Ó Esse aqui é todo Verdão aqui Deixa eu ver o outro Eu acho que o outro Não é É mais marrom Ó Maneiro esse aqui Maneiro velho É um tom Meio marrom Vermelho E uns detalhes Verdes Em cima E esse aqui É mais verdinho Deixa eu ver É esse aqui É mais verdinho Ó Ó que legal Muito massa Galera Sério E eles vão ficar Nadando aqui Bem tranquilos Tá vindo mais ali Até vou dar uma olhada Por cima Ah tá aqui ó Aqui tá o terceiro Tirando só do Rex Nadador Vamos ver se eles vão atacar Já vou ficar Dei o olho Aqui ó Observando Acabou de sair Mais um Tirar Nossoiro Rex E saca só Ele todo Brancão Aqui Esse é maneiro Também Vamos dar uma olhada Pra cá Vamos ver Ih Vai ter luta Ah achei que ia ter luta Aqui ó Já tava observando Tem que ficar atento Aqui é meio difícil A gente tem que olhar Por cima Pra poder ver Uma batalha Bem de perto Porque é muito rápido Né Vocês sabem como é Que é Ó Um Rex acabou De ir aqui pra superfície Mas é meio estranho Sei lá né Tipo eles ficam Nadando aqui Não param nunca E opa Já teve uma caçada Ó aqui Ó aqui Pegou Ó o Rex pegando ali ó Caraca Eliminou Véi Eita Nossa Chegou o Rex E já deu a mordida Vamos ver se vai ter Mais uma luta aqui Enquanto isso Lá os Spino Raptor Tão lutando com geral Né Só tamo recebendo Notificação aqui Acho que vai ter luta Aqui ó Nossa Foi mordido Ô louco Quanto que ficou Tá com 30% agora Ficou bem ferido Do Tiranossauro Rex Recebeu uma mordida Ali do Moza Impiedosa Vamos dar mais uma olhada Aqui por cima Observando Tá Tem uma carcaça Aqui do Liu Tem mais uma carcaça Aqui Ó o Rexinho ali ó Ó o Rexinho aqui E o Moza Tá com 97% Tá recuperando E tem um Rex Que tá perseguindo ele Pelo menos Tá bem do lado ó Pode atacar A qualquer momento Vamos ficar só de olho Ih Tá se aproximando Não Foi pro lado Desviou É Decidiu não atacar Aqui o Moza Sauro Ih rapá Vamos ver Vamos ver Atacou Pegou ali Eita E eliminou Eliminou o Rex Caraca Não foi páreo Para o Moza Sauro Mas bom pessoal A gente vai ficando Por aqui Então queria mostrar Mesmo pra vocês O Tiranossauro Rex O Spino Raptor Como é que ficou Comente aí O que vocês acharam Se acharam irado Qual skin vocês mais gostaram E qual outro mod Você quer ver Aqui no nosso canal E muito obrigado Claro a todos Valeu Um forte abraço Até mais E tchau Fui Ficamos aqui Com esses mods irados Do Tiranossauro E o Spino Raptor Como eu falei antes Valeu Tiranossauro